Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Nós estamos chegando mais uma vez com muito prazer para levar até você aqueles assuntos que são interessantes, muitos dos quais você já está acostumado a ver com frequência não apenas aqui no programa, mas de uma forma geral em toda a mídia. Mas no programa de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre política. Por que política? Política, como eu costumo dizer e levanto esse copinho de água aqui, essa água desse copo aqui passa por uma ação política. Ou seja, tudo o que se faz na vida passa por uma determinação política, por uma ação política. E a gente vai falar hoje de uma coisa sobre a qual a gente falou muito pouco até agora no nosso programa, que são as emendas impositivas que existem dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, propostas por deputados estaduais, evidentemente, para beneficiar a população nos mais diversos setores. Essas emendas, depois de aprovadas, de cumprirem todas as exigências que são feitas por lei, elas são sancionadas, vamos dizer assim, são acatadas pelo governo do Estado, que tem aí sim o seu trajeto, a sua via, o seu percurso para que esse dinheiro chegue finalmente até a sociedade, chegue finalmente até você. De repente você já pode ter sido beneficiado por alguma ação e até nem saber, porque você não sabe o que é que tem por trás, de repente, daquela instituição da qual você é admirador, participa às vezes de reuniões, mas não sabe que ela é mantida muitas vezes através dessas emendas parlamentares, emendas institucionais. Muito bem, como é o caminho, qual é o percurso que isso passa até chegar à população? É um dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje com um convidado que me dá o prazer da presença, pela primeira vez eu faço entrevista com ele, já fiz algumas entrevistas com o pai dele, mas com ele vai ser a primeira vez, eu tenho certeza que vai ser muito boa, tenho certeza que você vai gostar. Até dias atrás, até o dia 31 de... não, 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 até agora? 5 de abril. 5 de abril. Então, dia 5 de abril, ele ocupava a Serinte. Você sabe o que é Serinte? É a antiga Secretaria de Governo, do governo de Goiás, que passou a ter esse nome, que significa Secretaria de Relações Institucionais do governo de Goiás. Passava pelas mãos deles essa série de emendas, como outros assuntos também, assuntos políticos. Aí sim, assuntos políticos que a gente vai tratar, evidentemente, com o nosso convidado, que é político, já foi deputado federal por duas vezes, ocupou essa secretaria, se desincompatibilizou para seguir a carreira política e ele vai explicar daqui a pouco qual será essa pretensão dele, essa carreira que ele pretende seguir. Mas, ele veio para falar um pouco sobre esse trabalho, já que ele não veio enquanto ocupava a secretaria, e, pelo menos, ele vem agora para fazer uma espécie de balanço e de levar até você informações sobre como funciona essa secretaria. Eu estou me referindo ao nosso Lucas Vergílio, que foi secretário de Relações Institucionais do governo de Goiás, a Serinte. Posso tratá-lo por secretário? Posso tratá-lo também por Lucas? Se final de contas, está um jovem. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Lucas? Obrigado, viu, por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Paulo Berings. Obrigado por esta oportunidade. É um prazer enorme poder estar aqui hoje para falar com todos vocês. Boa noite, Goiás, a todos que estão nos assistindo pela Brasil Central, pela TV ALEGO. É um prazer enorme poder estar aqui hoje. Prazer muito grande também receber o senhor aqui no programa de hoje, ainda que tardiamente, mas, pelo menos, veio para falar um pouco disso, falar um pouco sobre política. É assunto que o senhor domina perfeitamente. Afinal de contas, oito anos lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. O senhor presenciou muitas coisas. Impeachment de Dilma, o senhor votou a favor do impeachment. Em relação a Temer, o senhor foi contrário, não é isso? Enfim, o senhor tem uma posição política bastante clara sobre a qual eu gostaria que o senhor conversasse não apenas comigo, mas também com o telespectador, que pode enviar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223. Eu só peço uma coisa a você. Por favor, coloque no início da mensagem o seu nome e onde você mora, tá bem? Você pode participar também enviando a sua mensagem e também assistindo ao programa ao vivo, no mesmo momento em que ele está sendo exibido, através dos nossos canais no YouTube. O canal da TV Brasil Central, já está aparecendo aí no vídeo, youtube.com.br TV Brasil Central, tudo junto. Ou então no canal da TV Assembleia, já aparecendo aí também, youtube.com.br TV Assembleia Goiás, tudo junto também. Através desses canais, você pode mandar a sua pergunta também para o nosso convidado, Lucas Vergílio. A gente faz um rapidíssimo intervalo e já volta. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, o programa Boa Noite Goiás, recebendo o ex-secretário de Relações Institucionais do Governo de Goiás, Lucas Vergílio. Secretaria que tem, digamos assim, uma sigla que é SERINT, que é Secretaria de Relações Institucionais. SERINT, um nome meio difícil, né? Deputado, ora vou chamar o senhor de deputado, ora de secretário, ora de Lucas, mas é sempre a mesma pessoa que está aqui para falar muita coisa. Esse nome é diferente do que é utilizado em outros estados e até no governo federal. Isso, o antigo nome é SEGOF, Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Que é hoje ocupada? Pelo ex-secretário também de governo, Armando Vergílio, ex-deputado federal. O senhor conhece o Armando Vergílio? Tenho muito orgulho de ser filho do ex-deputado Armando Vergílio, que assumiu agora o meu lugar à frente dessa secretaria SERINT, que no governo federal é a SRI, Secretaria de Relações Institucionais. Então, alguns estados usam SEGOV, outros estados usam aí essa nomenclatura de Relações Institucionais, mas a finalidade delas é praticamente a mesma no Brasil inteiro. É a mesma, né? Um abraço para o Armando Vergílio. Será que ele está assistindo ao programa? Ah, com certeza. O Armando sumiu, meu amigo. Venha ao programa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar hoje com o seu filho, que é o Lucas, para que ele fale sobre como funcionou nas mãos dele a secretaria. E faço o convite para que você venha também aqui nos próximos dias para falar como você pretende continuar dando sequência a esse trabalho desempenhado pelo Lucas aí na secretaria, tá bom? Vou pedir a produção para entrar em contato, mas peço já diretamente ao seu filho, o Lucas Vergílio, para que ele leve o convite para que você venha também ao programa. Tenho muito respeito por você, muita admiração por você. Mas vamos lá. Lucas, você foi duas vezes deputado federal e passou a ocupar essa secretaria. Essa secretaria de Relações Institucionais do Governo de Goiás, a SERINT, repito mais uma vez. E repito também o telefone para você mandar a sua pergunta para o nosso convidado, que é 98200-3223. 98200-3223. Vamos começar a contar, até para o telespectador inteiro um pouquinho melhor, porque esse trabalho seu à frente da secretaria tinha uma estreita ligação com os deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa. Como é que funcionava isso? Isso. Como foi muito bem falado por você, os deputados estaduais, eles colocam no orçamento do Estado de Goiás, durante a votação da Lei Orçamentária Anual, as suas emendas parlamentares. E que a Constituição do nosso Estado fala que elas são impositivas, que é obrigatório essa execução. É a forma com que o parlamentar tem de levar a política pública para onde e para a área que ele acha necessário. E não há restrição nenhuma? Não há restrição. Ele tem que se cumprir 70% desse recurso para saúde e para educação, e 30% é livre para aplicar em qualquer área do Estado de Goiás. E assim que é sancionado o orçamento do Estado, nós passamos a processar esses recursos que estão garantidos dentro do orçamento. E aí a nossa Secretaria, a Secretaria de Relações Institucionais, ela faz toda a gestão desse convênio, esse relacionamento com as entidades do terceiro setor, com os municípios, aqueles que são beneficiados dessa política pública. Mas além disso, a Secretaria tem um papel importante, que é na relação política e institucional com os outros poderes, no caso aqui com a Assembleia Legislativa do nosso Estado, sempre que há assuntos, votações importantes nas comissões, nós estamos sempre aí trabalhando, colocando a posição do governo. E também, através do nosso gabinete de representação do Estado no Distrito Federal, fazemos também essa relação com o governo federal, tentando atrair o maior número de recursos federais para investimento no nosso Estado. Claro, evidentemente, no caso de deputados federais de Goiás, e que destinem dinheiro para obras aqui no Estado. Obras e serviços? Só obras, só o quê? Isso pode ser tanto custeio quanto investimento. Mas o nosso trabalho em relação ao governo federal também, ele vai além dessas emendas federais também. Nós buscamos diretamente nos ministérios recursos de transferência voluntária para os programas necessários, recursos do governo federal no Estado de Goiás. Sabe quem está me ligando aqui? Eu esqueci de colocar o telefone no silencioso. Raquel Azeredo. Grande Raquel Azeredo. Quer dizer, eu vou falar com ela aqui. Raquel, estou no ar, tudo bem? Estou falando do seu nome aqui no programa. Você me ligou na hora que eu... É? Para de falar? Vou parar. Te ligo daqui a pouco, tá bom? Gosto? Ligo, ligo sim. Gosto de você demais. Tá, um beijo. Aí, tá vendo? As coisas acontecem. O meu está no silencioso. Já coloquei no modo avião. Também não é por causa da longevidade, não. É que a gente deixa de se descuidar de alguma coisa. É que nós ficamos conversando aqui. Eu me esqueci, me perdoe o telespectador. Mas isso não tem... Não tem por que fazer segredo, né, deputado? Não tem. Não tem, não. A Raquel era ela mesmo. Grande jornalista. Grande jornalista, né? Grande apresentadora. Trabalhou comigo no Popular, trabalhou comigo na TV Serra Dourada. Família inteira, né? Grande amigo, grandes amigos. Mas vamos lá. Falando de emendas, vamos ver o resultado prático, por exemplo, de uma emenda que é apresentada por um deputado estadual e que depois se transforma, né, na prestação de serviço, em objetos, em obras, veículos, né, para servirem a entidades de prestação de serviço também. Por exemplo, a Associação Universo Sem Fome. Existem várias associações, várias entidades que fazem o trabalho nessa área. E essa instituição recebeu um benefício por conta de uma emenda parlamentar. Vamos ver como foi. A Josie Cleide conheceu a realidade da fome ainda jovem e foi por isso que decidiu ajudar quem passa necessidades. Ela criou a Associação Universo Sem Fome. A Associação Universo Sem Fome nasceu, partiu de ver muita gente passando fome. E o nosso intuito é diminuir, amenizar. Eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão, né? Mas ela faz a sua parte. É o que nós fazemos, a nossa parte. Após anos trabalhando com poucos recursos, Josie Cleide conseguiu, por meio de emenda parlamentar, comprar uma caminhonete para auxiliar na entrega de cestas básicas. A gente estava precisando de um carro utilitário, né? A nossa associação precisava muito, porque nós não tínhamos um veículo utilitário para buscar os alimentos na OVG, na Mesa Brasil, no CEASA. E com isso, um deputado resolveu nos dar uma emenda que compraria um carro utilitário. Só aqui na Associação Universo Sem Fome, são mais de 240 famílias ajudadas semanalmente através de recursos que vêm de órgãos como a OVG e emendas parlamentares que chegam até aqui através de deputados estaduais. E para que as emendas parlamentares cheguem até quem precisa, a SERINT, Secretaria Estadual de Relações Institucionais, é a responsável por fazer a ponte entre deputados e a população. O papel da SERINT é facilitar não só o processo, começo, meio e fim, mas facilitar o diálogo dos parlamentares com as necessidades de implantação de políticas públicas em todo o Estado. Renato destaca que o governo estadual trabalha para que mais emendas parlamentares cheguem para Goiás. Isso tem sido feito diariamente, o governador participa ativamente e tem tido uma ótima parceria com a bancada de Goiás. Os parlamentares entenderam essa nossa parceria. Essa parceria está sendo muito proveitosa e virtuosa para todos nós goianos. Legal. Quero falar mais sobre o Renato, mas só fazer um registro aqui que não foi dito na reportagem, porque a gente ouviu a Josiclade Muniz, que é tesoureira e gestora da Associação Universo Sem Fome. Essa emenda parlamentar que possibilitou com que ela pudesse comprar, essa associação pudesse comprar esse veículo, foi apresentada pelo então deputado estadual Alisson Lima. Não é isso? Alisson, que não é deputado, não é mais deputado, é ex-deputado, mas que pretende também continuar na vida política como o senhor, como o senhor também. Ele parece que não tem conversado com ele ultimamente, mas parece que ele vai ser candidato também a vereador. É o seu desejo também? Isso, Paulo. Eu me desincompatibilizei da secretaria no último dia 5, que era o prazo legal para quem quisesse disputar as eleições desse ano. Então, eu coloquei o meu nome à disposição, me filiei ao MDB, ao partido do nosso vice-governador Daniel Vilela, para que nós possamos tentar trazer para o município de Goiânia toda a nossa experiência, tudo que nós já conseguimos trazer de benefícios para o estado de Goiás, focar agora no nosso município, na cidade de Goiânia, que eu tenho muito orgulho de ser goianiense, de ter nascido em Goiânia, vivido aqui. Os meus três filhos são goianiense. Então, eu acho que Deus está me dando essa oportunidade aí de poder me dedicar exclusivamente à nossa capital, que está precisando muito de pessoas que tenham já experiência, capacidade, que já provaram o seu valor, o seu trabalho, trazer esse trabalho aqui para o Goiânia. Tá certo. E o senhor é pai dessas crianças que, por sua vez, são bisnetas do Hélio Rocha. Do seu Hélio Rocha. E da Jane, né? E da dona Jane. Da dona Jane. Saudoso. Saudosos, né? Pessoas maravilhosas que, infelizmente, nos deixaram, nos deixaram tão cedo. Eu adorava esse casal. Hélio Rocha, o irmão dele, Reinaldo Rocha, família toda, né? Família toda. Filhos do seu Benedito Rocha, né? De Corumbá. De Corumbá. Lira, como é? Tinha um grupo musical dele, era Lira Meia... Como é que chama? Ah, eu não me lembro. Não se lembra. O Hélio falava muito disso. Mas vamos lá. O Alexandre Rasmunsen, telespectador, manda uma pergunta aqui. Você também pode fazer isso, fazer pergunta para o deputado, ex-deputado, né? Lucas Virgílio, através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223. Ou através dos nossos canais no YouTube. Estão sempre aparecendo. Por exemplo, aí está o canal da TV Brasil Central. TV Brasil Central. Entra no YouTube, digita lá. YouTube.com barra TV Brasil Central ou YouTube.com. barra TV Assembleia Goiás. Está certo? São os canais para você conversar comigo. Conversar com, evidentemente, o nosso convidado, Lucas Virgílio. Essa é a pergunta aqui do Alexandre Rasmunsen. Paulo, boa noite. Boa noite, Alexandre. Pergunte ao deputado sobre esse projeto dele para vereador. Como é que ele vê sua possível atuação como um dos vereadores eleitos desse próximo pleito? Passava pela sua cabeça? O Chico já foi deputado federal por duas vezes. Agora vai disputar para vereador. Qual a diferença de um e de outro? Olha, eu sempre fui um entusiasta muito grande do legislativo. Durante essa passagem minha pela Câmara dos Deputados, eu pude aprender bastante, principalmente sobre orçamento público, sobre essa ligação que a política pública pode ter esse impacto diretamente com a sociedade. E foi um dos motivos que o governador Ronaldo Caiado me convidou para ser o secretário da Serinte. Foi por essa nossa atuação, buscando orçamento, buscando recursos, ajudando a dar a solução que a gestão pública precisa. Porque praticamente em toda gestão pública você trava no orçamento. Então eu acredito que eu posso emprestar muito esse meu conhecimento. Fui líder da bancada do meu partido na Câmara por dois anos. E eu acredito que a gente consegue levar esse nosso conhecimento para a Câmara de Vereadores, que também tem as suas emendas parlamentares, mudar um pouco essa execução. Nós podemos também trazer esses debates que hoje Goiânia precisa trazer para a Câmara de Vereadores. Debates sobre mobilidade urbana, a coleta de lixo. Precisamos trazer o problema da saúde em Goiânia, que enfrenta uma grande dificuldade. As escolas, nós vemos aí o governo do estado de Goiás sendo o primeiro lugar na educação no nosso país. Infelizmente a educação em Goiânia deixa muito a desejar. Vimos que hoje se iniciou... O número desse mês que se prometeu desde muito tempo atrás, muitos prefeitos anteriores... Hoje eu visitei... Até hoje não sai do papel. Hoje eu visitei, Paulo, algumas escolas municipais e ainda assim não chegaram os uniformes. Nós estamos entrando no mês de maio e hoje que a prefeitura iniciou essa distribuição de uniformes para as crianças. Então eu acredito que o principal papel do parlamentar é fiscalizar o poder executivo. Então, e hoje eu tenho essas duas experiências, tanto a experiência parlamentar quanto a experiência no poder executivo também, tratando aí não só do governo federal, mas no governo do estado. E quero levar essa experiência então para a nossa capital e espero poder contribuir com a gestão pública municipal. Sabe uma coisa que sempre me intrigou dentro da Câmara de Vereadores, e aí vai também a participação, claro, da Prefeitura de Goiânia, que quando o prefeito vai até a Câmara, até porque é uma obrigação institucional, constitucional, e seja lá mais o que se queira dizer, quando o prefeito vai à Câmara de Vereadores para prestar contas, ou ele não presta direito, ou vereadores não prestam atenção direito no que eles falam. Eu digo isso porque historicamente, eu sempre entrevistei muitos vereadores, muitos deputados, políticos, enfim, eu sempre perguntava aos vereadores, o prefeito esteve lá hoje na Câmara, o senhor entendeu alguma coisa do que o prefeito disse? O senhor sabe qual é a situação financeira da Prefeitura de Goiânia? Ninguém sabe dizer. O senhor saberia dizer, o senhor tem essas informações pela sua experiência? O senhor saberia, por exemplo, como receber e como analisar uma prestação de contas de um prefeito na Câmara? O senhor tem essa habilidade toda, esse conhecimento todo para questionar e para obter informações concretas sobre aquela prestação? Isso, esse é o principal papel que um vereador tem. Nós temos mecanismos de fiscalização diários que a Câmara Municipal pode fazer, não só durante essa prestação de contas, porque tudo se inicia, Paulo, na votação da lei de diretrizes orçamentárias. É na LDO que o vereador, que o deputado, ele vai dar os indicativos aonde serão alocados esses recursos, de que forma eles serão alocados. Posteriormente, na votação do orçamento anual feito pelo poder legislativo, você então aprova essa execução orçamentária. Então, não acredito que somente na hora de prestação de contas. A gente tem que estar sempre atento, desde a elaboração da LDO, passando pela LOA, e aí sim, fiscalizar essa execução. Porque quando ele vai prestar contas, isso já foi feito. Então, assim, ele soltamente prestando contas daquilo que já foi para trás. Então, a fiscalização tem que ser feita durante o exercício de execução orçamentária. E aí sim, cobrar de que maneira estão sendo aplicados esses recursos, de que forma com que cada secretaria vem entregando para a sociedade aquilo que está no planejamento. E um pouco antes até da LDO, o plano plurianual, que é um planejamento a longo prazo. Então, a gente tem que ter uma visão também global disso tudo. Para que no dia que chegar o dia da prestação de contas, o vereador tem que ter já esse conhecimento amplo para poder questionar. Olha, foi aprovado que seria aplicado dessa maneira. Tantos por cento do orçamento em educação, saúde. Foi aplicado isso mesmo? Foi aplicado mais? Foi aplicado menos? Então, eu acredito que durante essa minha, apesar de pouco tempo de experiência parlamentar, a gente vai conseguir sim fazer esse trabalho a longo prazo para o goianiense. Se o senhor fosse vereador, já agora, hoje, nesse mandato que está se encerrando, como é que seria a sua postura em relação a esse pretenso... Desculpe. Agora engasguei. Desculpe. É esse empréstimo que o prefeito quer contrair de 710 milhões de reais. Olha, Paulo, é muito difícil a gente analisar algo que nós não estamos ali com informações precisas. Mas, para quem está de fora, é muito preocupante saber que, ao fim de uma gestão, você contrair um empréstimo de um valor significativo, aonde tem sido feito vários questionamentos e sem saber ainda como é que se dará a execução desse recurso. Então, não quero aqui me colocar numa posição, até porque eu não tenho as informações de todo o trâmite, de toda essa documentação, mas, pelo que nós temos acompanhado, não só pela imprensa, mas pelas nossas conversas políticas, eu acho muito temerário você aprovar e executar um empréstimo em tão pouco tempo. Estamos falando de um último ano de uma gestão. Ou seja, vai se gastar esse recurso neste ano e deixar para que a próxima legislatura, a próxima administração, seja ela qual for, pagar essa conta, não me parece ser uma prática saudável da administração pública, porque o nosso planejamento tem que ser sempre a longo prazo. Então, a princípio, eu acho errado se aprovar um empréstimo nesse valor, neste momento. Se fosse no início de uma gestão, daria tempo de se fazer esse debate, daria tempo de saber como é que vai ser essa execução, de que forma que a Câmara irá fiscalizar essa execução, para aí sim, com bastante segurança, se aprovar. Pois é, e não custa lembrar também, quando ele assumiu esse cargo, lembrando mais uma vez, para quem de repente não mora em Goiás, mora aqui em Goiânia há pouco tempo, enfim, custa nada lembrar que Rogério Cruz, o atual prefeito de Goiânia, era candidato, na verdade, a vice-prefeito, junto com Maguito Vilela, que infelizmente nos deixou antes de tomar posse. Quer dizer, Rogério acabou se comendo desde o início do mandato, que seria do Maguito prefeito, e ele como vice. Mas ele não quis utilizar recursos que já estavam em caixa, que estariam em caixa, por conta de um empréstimo feito pela administração anterior. Ele abriu mão daquilo, para pegar agora no fim da gestão dele o dinheiro, uma coisa que eu não vou dizer o que eu penso, eu quero que você diga o que você pensa. Diga o que você pensa, mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223, coloque o seu nome no início da mensagem, está bom? Você pode mandar a sua mensagem também através dos nossos canais no YouTube, aparecem sempre aí embaixo na tela para você anotar e mandar a sua pergunta também pelo YouTube. Outra coisa interessante, eu queria até ouvir a sua opinião agora, Lucas, Lucas Vergílio, que está aqui, que foi secretário de Relações Institucionais do governo de Goiás, e foi por duas vezes deputado federal, e pretende disputar a eleição para vereador nessa próxima eleição agora. Houve uma coisa também que chama a atenção, são projetos que estão sendo lançados também no apagar das luzes dessa administração, como é o projeto, por exemplo, acho que o nome é Revitaliza, que é do centro de Goiânia, ele promete que vai fazer, vai fazer, vai fazer, mas o ano está acabando, nada de fazer e ele vai acabar fazendo apenas com questões pontuais, não que ele esteja desejando isso, mas é a lógica do pensamento, quando você para e pensa o seguinte, dá tempo de fazer alguma coisa? A chuva parou, agora parou, estamos nas últimas chuvas deste ano, pelo menos até setembro. Dá para fazer alguma coisa? O que é que você pensa? O prefeito anuncia e não realize. O BRT está lá a passos de tartaruga, atravessando a cidade, prejudicando a vida das pessoas, fazendo com que empresas fechem o seu comércio, baixem as portas das suas lojas, porque o Álvaro não vai adiante, e prejudicou todo mundo. Enfim, o que é que você pensa dessa gestão de Rogério Cruz? Estou perguntando para você, telespectador, perguntas que eu gostaria de fazer para ele, Rogério Cruz. Já fiz o convite no ar várias e várias e várias vezes, renova aqui o convite para que ele venha aqui para responder a essas perguntas e outras que você queira fazer. Mas ele, infelizmente, não dá entrevista. Dá em alguns lugares, talvez onde seja conveniente para ele, não que aqui não seja. Porque aqui a gente trata todo mundo com muito respeito, como eu já tratei o próprio Rogério Cruz, numa ocasião, por exemplo, a única ocasião que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e eu fiz questão de trazer logo ele e a mulher dele. Sabia disso? Ele e a esposa. Vieram os dois, eu entrevistei os dois num ambiente absolutamente descontraído e respeitoso. E seria assim se ele viesse ao programa. Já pedia várias pessoas para convidarem, pessoas ligadas a ele, mas ele não dá resposta. Já pedia a minha produção, a nossa produção, para convidar, mas ele também não responde aos nossos convites. Então, eu queria ouvir você, telespectador, sobre o que é que você acha dessa gestão de Rogério Cruz. É boa? Por quê? É ruim? Por quê? Diga aí, uma mensagem que vem do Rogério Santos Maia. Paulo, boa noite. Boa noite, Rogério. Ele quer que eu pergunte ao deputado, na visão dele, quais são as principais carências e deficiências da nossa capital? Olha, é uma pergunta muito complexa, porque as nossas carências partem do básico. Hoje, infelizmente, nós temos uma saúde que está muito aquém se o cidadão comparar com a saúde do nosso estado e com a saúde no interior do nosso estado de outras cidades. Então, nós temos aí muitos cais que estão fechados, faltando profissionais de saúde, faltando pediatras, faltando insumos básicos. Então, assim, a nossa cidade passa por o básico que deveria estar sendo entregue para o cidadão, já ali já inicia a nossa carência. Como eu falei, nós estamos entrando no mês de maio e os uniformes para as escolas municipais vão ser iniciado a entrega a partir de hoje. Então, sendo que nós já estamos aí há poucos meses do recesso escolar. Em contrapartida, nós temos o governo do estado, onde as escolas estaduais estão todas reformadas, os alunos uniformizados desde o seu primeiro dia de aula com tênis de qualidade, com roupa de qualidade, material escolar de qualidade, o cartão para assistência, né? Para ajudar na sua alimentação dentro de casa, Chromebooks. Então, a gente faz muito essa comparação. A realidade hoje que vive a educação no nosso estado de Goiás com a realidade que vive a educação no nosso município. Se eu não puder, por gentileza, dar uma corridinha, uma coisa que eu já pedi a sua. E uma grande importância. 8h05, já foram 35 minutos de programa. É porque o Gago fala, ele precisa um pouquinho mais de tempo, né? Para ele desenvolver o seu raciocínio. E passa-se também pela infra e estrutura, que Goiânia hoje é muito carente. E eu falo, é o básico, né? Nós estamos tendo muitos problemas com a coleta de lixo, muitos setores ficando dias sem ter o seu lixo recolhido, recolhido, Matagal em lotes, enfim. A nossa carência se inicia desde o básico até aquele mais complexo. O Matagal não está só em lotes não, tá? Nos canteiros, nas praças públicas. Nas praças, tá uma coisa vergonhosa realmente, né? A nossa cidade tá feia, tá suja, tá encardida. Não é mais aquela cidade que... Já é opinião minha, me permita. Já é opinião minha, tá? Você pode concordar, pode discordar e você vai ter opinião também registrada aqui. É só vocês verem, pesquisarem na internet, imagens de Goiânia na época da gestão de Nyon Albenaz, né? Que sempre era reconhecida a cidade das flores, Goiânia, uma cidade bela, bonita. Então, acho que tá faltando isso também até para a autoestima do próprio goianiense. Vamos lá. Perguntas de telespectadores, opiniões de telespectadores. Patrícia, diz o seguinte, Goiânia precisa demais de vereadores como o Lucas Vergílio, com conhecimento sobre execução orçamentária, com práticas novas em prol da capital dos goianienses. Deixa eu pegar mais mensagens que vêm aqui de telespectadores. Esses aqui mandaram mensagem pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, desculpe, pelo YouTube. A Sabrina Moraes faz uma pergunta bem rapidamente. Se o senhor fosse eleito vereador, qual seria a sua principal bandeira? Uma delas, a única. Olha, pergunta assim de supetão, uma única bandeira. Eu acredito que é a saúde. Eu acho que, eu acho não, eu acredito que é o ponto onde o cidadão mais sente a ausência do poder público. Nós temos a segurança e a saúde. São dois pontos que... A segurança é mais do Estado. Isso, é do Estado. Mas são os dois pontos que o cidadão sente a ausência do poder público. A segurança é muito bem cuidada e constitucionalmente dever do Estado. Então, eu acredito que esse segundo ponto, a saúde, torna-se para, no âmbito municipal, uma das principais bandeiras. Enquanto nós não tivermos uma saúde de qualidade, a gente tem que lutar, porque é ali que o cidadão vai se sentir muito impotente perante ao poder público. E, claro, também nós precisamos cuidar da educação. Mas, como pediu para escolher um, vou ser muito obediente à nossa audiência e vou escolher a saúde. Saúde, está bem. Vamos lá. Francisco Júnior, advogado. Paulo, pergunte ao Lucas. Isso, uma das atribuições da Secretaria de Relações Institucionais é o pagamento dos honorários dativos. O governador Ronaldo Caiado fez um compromisso de sempre manter em dia esse pagamento, porque o advogado dativo supri um papel importante para aqueles que não tenham condição de bancar a sua defesa. E aqui eu quero deixar registrado todo o apoio que a OAB, através do nosso presidente Rafael Lara, sempre deu para a Serinte e hoje nós conseguimos manter regularmente este pagamento. Então, no ano de 2023 nós batemos o recorde anual de pagamento, mantendo aí uma média de R$ 1.200.000 por mês. Então, o advogado hoje tem essa convicção que ele pode exercer a advocacia dativa, que ele vai ter o seu honorário pago regularmente e que isso implicou o aumento exponencial dos cadastros dos advogados. Porque muitos ficavam descrentes que não iriam receber, nem sequer chegavam a cadastrar. E hoje, esse cadastro que agora, ao fim da nossa gestão frente à Secretaria, quero informar aqui ao advogado em primeira mão que nós vamos ter já um sistema pronto, automatizado para fazer todo esse cadastro, o que vai acelerar muito esse pagamento. Então, eu acredito que o governador Ronaldo Caiado, desde o dia que eu assumi, ele me pediu esse compromisso de sempre manter regular. Então, nós estamos mantendo aí, batendo recorde de pagamento aos dativos. Dativo, bem rapidamente, por favor. Advogado dativo, o que é? É quando não se tem a defensoria pública, ou alguns lugares distantes, por alguma questão, o advogado assume esse papel e faz a defesa gratuita para o cidadão. Quando o cidadão não tem dinheiro para pagar o advogado, ele recorre aos advogados dativos. Recorre através do Estado. Como é que é essa forma de recorrer, de conseguir um advogado dativo? Olha, Paulo, o cidadão tem que saber se naquele município tem o advogado que faz esse serviço, o advogado tem que se cadastrar para poder atender. Porque até também tem muitos municípios, tem muitas cidades, às vezes, algumas circunstâncias que a defensoria pública não consegue ter braço para atender. Então, tem esse serviço. Vamos lá. Alessandro, da região leste, ele faz uma observação que eu acho interessante. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alessandro. Obrigado pela participação. Ele diz o seguinte, em relação à má gestão do prefeito, e aí já é uma avaliação do Alessandro, em relação à má gestão do prefeito, devemos também colocar na conta dos vereadores, que foram coniventes com a gestão. Ou seja, o famoso toma lá, dá cá. Se o senhor vier a ser eleito vereador, o senhor vai participar desse toma lá, dá cá? Paulo Mérida, claro que não. Então, como eu sou um grande entusiasta do poder legislativo, vamos ver que os poderes, a Constituição fala que eles têm que ser independentes e harmônicos. Então, é assim que a Câmara de Vereadores, tanto também a Assembleia, quanto a Câmara e o Senado Federal, eles têm que se portar. Sempre de maneira independente, porém harmônica. Isso quer dizer que nós temos que, sim, aprovar os projetos do Poder Executivo, que nós acreditamos que serão benéficos para a sociedade, temos que dar esse suporte, mas também temos que cobrar quando nós devemos cobrar. E aí o parlamentar não pode se furtar a isso. Mesmo se for uma gestão de um aliado político, mesmo se for uma gestão de um correligionário partidário, ele foi eleito para representar o cidadão. Então, ele tem que ser feito. E a independência na nossa Constituição, ela vem primeiro, independente e harmônico. É isso que a gente vai buscar. E aí sempre foi essa a nossa atuação no parlamento. O senhor chegando na Câmara de Vereadores, vamos dar uma corridinha, porque o Lucas já chegou ali, que daqui a pouquinho ele vai entrar com as notícias do dia. Então, a gente tem que correr, que nós temos apenas... É que não pode falar muito, senão eu não consigo voltar. Eu estou deixando algumas partes da gente poder voltar. Está bem, se o senhor conseguir chegar a se eleger vereador aqui em Goiânia, o senhor já foi deputado federal por duas vezes. Lá também o ambiente não é nada fácil. Mas o senhor sabe que na Câmara de Goiânia tem... Então, vou ser bem claro, até porque ele ri quando a gente fala disso. O vereador Anselmo Pereira, por exemplo, tem dez mandatos de vereador e não tem vereador que entre lá dentro, que queira se impor, querendo mudar tudo, que ele logo acha um jeitinho de enquadrar esse colega recém-chegado que acha que lá ele pode chegar mandando. Foi o que ele fez dias atrás com outro vereador, que não vou nem citar o nome para não arrumar confusão, mas que viralizou também nas redes sociais o enquadramento que ele fez em cima desse vereador. O senhor tem receio de chegar na Câmara? E ainda que o senhor tenha essa experiência toda de oito anos como deputado federal, que o senhor quer impor alguma coisa? Como é que o senhor pretende chegar e fazer parte de um trabalho que é coletivo, mas que o senhor não pode abrir mão também da sua convicção pessoal? Paulo, ninguém no parlamento consegue impor nada. O parlamento você tem que convencer. Você tem que articular e você tem que convencer os seus pares. E lembramos que nós temos que manter sempre o nosso decoro. Então, independente de posições políticas, de A ou de B, o respeito à instituição, o respeito ao parlamento, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. E nesse caso, assim que eu cheguei na Câmara dos Deputados, ainda com 27 anos, eu fui o deputado federal mais jovem da história do Estado de Goiás, eu rapidamente quis colocar alguns projetos. Então, chegou um deputado antigo para mim e falou o seguinte, olha, pato novo não dá mergulho fundo. Então, eu acredito que a gente também tenha os nossos meios dos patos novos darem os seus mergulhos fundos. Mas tem que ser também através do diálogo, do convencimento e não também somente alterando o debate em seu tom de voz. Tem que ser também nas suas palavras. E eu, em seis meses de mandato, em agosto de 2015, tomei posse dia 1º de fevereiro de 2015, em agosto de 2015 eu aprovei o meu primeiro projeto no plenário da Câmara dos Deputados. fui um dos parlamentares que mais aprovou projetos, que mais relatou projetos. Também presidi comissões importantes, relatei medidas provisórias. Enfim, comecei a dar também os mergulhos mais fundos. Mesmo aqueles que falaram que eu não podia dar esse mergulho fundo. Mas o senhor foi devagar, né? Fui devagar e sempre. Subia, respirava um pouquinho, mergulhava de novo. Mas para muitos que passaram ali décadas, vários mandatos na Câmara e nunca aprovaram um projeto de lei, eu, no meu primeiro mandato, com seis meses de mandato, aprovei o meu primeiro projeto de lei. Vamos correr para atender o telespectador. Quem manda mensagem agora é o João Dias Rosa, ator. João, tudo bem, João? Ele disse o seguinte, Paulo, quem é esse Rogério Cruz? É prefeito de onde? Se for de Goiânia, nunca ouvi falar. Existe prefeito em Goiânia? Claro que ele usou da fina ironia para se referir ao prefeito. Tem sim, viu, Rogério? Desculpe, João. Tem sim, é o Rogério. Rogério Cruz, prefeito. É um carioca, nada contra quem venha de fora, até porque eu também vim de fora há 50 anos, quase, 49 anos eu vim lá de São Paulo, mas também não cheguei mergulhando fundo, não vim devagarzinho, devagarzinho, pano espaço. E estou aqui até hoje, quase 50 anos. Mas o Rogério é um carioca que era vice na chapa de Maguito Vilela, que era vice na chapa de Maguito Vilela e quis o destino que ele se transformasse em prefeito de Goiânia. É assim. Cássio Guimarães, do PAC Ateneu. Boa noite, boa noite, Cássio. Gostaria de parabenizar o Paulo por todo o trabalho que vem sendo feito pela TBC. Realmente um jornalismo de excelência. Aproveito para deixar um grande abraço ao amigo deputado Lucas Vergílio e desejar êxito na sua nova caminhada. É o Cássio Guimarães, do PAC Ateneu. O Cássio, para quem não sabe, é filho de um grande amigo, vereador da nossa capital, Joãozinho Guimarães. Guimarães. E ele é professor de educação física, é uma pessoa que faz um grande trabalho na área do esporte, na área social. Então também desejo sucesso ao pai dele, o vereador Joãozinho. Legal. Vamos lá. Enquanto eu vou tentar ler essa mensagem aqui, que é bastante comprida, né? Quanto mais direta for a sua mensagem, mais fica fácil de a gente ler a sua e mensagem de outros também que querem participar do programa. Mas quem participa do programa também são os deputados estaduais. Eu começo pelo deputado Carlos Cabral, que fala com a nossa equipe sobre essa relação entre as emendas parlamentares e também as atividades legislativas. Ele fala como deputado estadual, conhece bem do assunto. Vamos ver o que ele diz? Olha, as emendas parlamentares, elas colocaram nós, deputados estaduais, no outro patamar de trabalho. Eu já vivi aqui nessa casa um período em que a gente não tinha as emendas impositivas, que as emendas eram cumpridas caso o governador quisesse ou não. E vivo agora esse momento em que as emendas impositivas são uma realidade e têm chegado aos municípios. E o que a gente quer cada vez mais aqui com o orçamento impositivo é trabalhar ele de maneira destravada, desburocratizada, favorecendo que o recurso chegue rápido nas prefeituras, nas entidades, para que ele se torne ação efetiva. Correr para atender, entendeu? Legal, né? Estou explicando aqui, né? Para o Lucas Virgílio, é que eu estou correndo e pedindo a ele, né? Para ser também um pouco mais Ayrton Senna, é para a gente poder atender os telespectadores. Porque depois que os senhores vão embora, os comandados vão embora, quem recebe as broncas sou eu. Ah, não leu minha mensagem. É o tempo, né? É bastante, é uma hora, é um tempo grande em televisão, mas não dá para atender tantas mensagens. Mas vamos lá. Vamos chamar mais um deputado estadual para falar sobre essas emendas, a importância das emendas para o trabalho parlamentar. Quem fala dessa vez é o deputado coronel Adailton, do Solidariedade. O processo tem de ser feito na medida da indicação que é do deputado, é privativo do deputado, e o executivo tem a obrigação, já que a emenda é impositiva, tem a obrigação de dar cumprimento a essa indicação. É claro que tem que se atender os requisitos legais necessários, as documentações, contador, os profissionais necessários para que essa emenda seja executada com os rigores da lei. E nós também exigimos isso das pessoas a quem nós indicamos as emendas. E as secretarias estaduais, a SERINT, a Secretaria de Educação, de Saúde, para onde são indicadas as emendas, tem também o dever de ajudar a cumprir isso. Legal, e isso se cumpre através desse trabalho dos parlamentares. Um deles também fala, mais um deles fala com a gente, que é o deputado Charles Bento, do seu partido, do MDB. Vamos ver. Hoje eu posso ouvir os anseios do prefeito, do vereador, do cidadão lá da associação, eu posso ouvir as pessoas que moram no município e destinar um recurso para aquilo que elas realmente precisam. A emenda é importante para isso, atender desde o pequenininho até as maiores demandas. Olha aí, atender as emendas desde os pequenininhos, toda emenda é importante, deputado, seja lá qual o tamanho da obra, ela tem de uma necessidade da população daquela região, daquela cidade. Isso. Independente do seu valor, é a vontade do parlamentar na política pública. Então, isso é bom de se deixar muito claro. Eu acredito que o orçamento impositivo trouxe esse benefício para a sociedade porque o parlamentar é aquele que está diretamente ligado ao cidadão. Então, onde ele enxergar que há necessidade de chegar a alguma política pública, ele através da sua parte... E é por isso que chama emenda, porque você faz uma emenda ao orçamento do Estado. E aí você destina esse recurso para aquela política pública que o parlamentar, ele acha que é necessária para o seu Estado, né, ao município que ele representa ou alguma demanda que chega diretamente do cidadão para o parlamentar. Edinho, do setor Água Branca, aqui em Goiânia, disse que deputado, ele se refere já diretamente ao senhor, deputado Lucas Virgílio. Lembrando que ele foi deputado federal por dois mandatos e nós jornalistas, né, temos, digamos assim, a licença poética, né, prerrogativa de tratar os nossos convidados sempre pelo último cargo que ele ocupou. Embora ele tenha sido também secretário, poderia tratá-lo por secretário. Mas ele tratou o senhor por deputado. Qual será a sua... qual seria a sua postura como vereador referente ao aumento exagerado do IPTU na Grande Goiânia? Em especial aqui no setor Água Branca, Jardim Novo Mundo e etc. Hoje, tem muita gente que construiu suas residências, famílias, comércio, mudando de região, porque não dá conta mais de pagar imposto. O senhor é favorável a esse aumento exagerado do IPTU? Olha, é muito necessário... Edinho, do setor Água Branca. Edinho, é muito necessário que as contas públicas precisam fechar. Eu acredito que o aumento de imposto é o último... é a última opção que se tem que ter. Então, eu sou contrário ao aumento de imposto, porque você ainda tem que ter outras opções antes de aumento de arrecadação, mas principalmente de redução de despesas. No nosso orçamento familiar, a gente sempre começa por onde? Nós começamos por cortar as despesas. E assim, quando nós estamos com as nossas despesas mais enxutas, aí sim que a gente... Porque é muito mais difícil você aumentar a sua renda do que você cortar as suas despesas. Então, eu acredito... E sempre tem onde cortar, né? E sempre tem onde cortar. Eu estou dizendo isso nas nossas casas mesmo. A gente sabe que tem coisas que de repente falam, eu preciso disso. Tá, eu preciso de tudo isso. Vamos reduzir, a gente reduz, não é isso? Isso. E também há muito desperdício de orçamento público. Então, nós precisamos também ver que durante a gestão, nós precisamos evitar esses desperdícios de orçamento público. Às vezes de projetos que se iniciam e não se terminam. Às vezes você empenha algum recurso e não consegue executar esse recurso, no ano seguinte esse recurso, ele se perde. E aí você vai ter que gastar isso tudo novamente. Então, a gestão, ela tem que ser muito eficiente no sentido de cortar despesas. Eu acho que aumento de imposto, onde nós já temos uma carga muito excessiva, ela tem que vir absolutamente último caso. E, claro, não podemos pesar naqueles mais vulneráveis. Então, não é ser tratada com igualdade, mas sim com equidade. Então, nós temos que também ver isso, que as regiões onde as casas não têm um valor tão alto, você pode se ter um tipo de alíquota para residências e estabelecimentos comerciais, onde você tem já valores muito maiores, você pode ter também um outro tipo de alíquota. E aí sim, você poder equilibrar quem pode contribuir mais, contribui mais. Legal. Vamos lá, correndo. Elson José de Rezende, mora no Parque Amazônia. Ele disse, é Amazônia ou é Amazônia? O senhor quer ser vereador de Goiânia? Parque Amazônia. Amazônia. É. Amazônia. Então, vamos lá. Elson, você está correto, você botou Amazônia. Então, vamos lá. A gestão desse prefeito é uma... Não vou dizer não, Elson. É uma palavra meio pesada, meu amigo. Mas o telespectador que está acompanhando a gente imagina até o que você quis dizer. E ele reclama, ele diz o seguinte, você não consegue fazer sequer um exame médico. Tem problema também na saúde aqui na Prefeitura de Goiânia. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu deputado Lucas Virgírio. Quem diz isso é a Fernanda Barros. Ela diz o seguinte, para mim, a pior gestão nos últimos anos é essa do Rogério Cruz, começando pela limpeza da cidade. Ou pior, né, Fernanda? Começando pela falta de limpeza, né, porque a cidade realmente está entulhada, né, os lixos estão em todos os lugares. Boa noite, Paulo. Esse prefeito é um... Será que ofende dizer isso? Não pode... Deixa eu ver quem escreveu aqui. É o Carlos da região da Morada do Sol, aqui em Goiânia. Da Mangalô. Mangalô, né, Avenida Mangalô. Mangalô. Passei por lá, depois de muito tempo sem ir lá, passei por lá, tomei um susto, né, o progresso daquela região ali. Onde a gente pode, esse prefeito aí, acho que não ofende dizer que ele é um paraquedista, mas não é exatamente um paraquedista, porque ele disputou uma eleição, ainda que como candidato a vice, teve a sorte de ocupar o cargo, né, infelizmente por conta da morte do Maguito Vilela. Mas ele disse que deixou, como é que é? É um paraquedista que o Maguito Vilela deixou aqui em Goiânia. Acho que ele mesmo nessa situação, como é que é? Mesmo nessa situação, nessa eleição, ele mesmo não vota nele. Eu sou o Carlos da região, Morada do Sol. Vamos lá, boa noite, deixa eu ver aqui qual a mensagem que é que está valendo para hoje, tantas mensagens aqui. Juvenil, Juvenil Fernandes, setor sol nascente, péssima gestão, lixo nas ruas, prefeito cortador de árvores, desmatou Goiânia, não conclui nenhuma obra, inclusive do transporte urbano. Está se referindo, evidentemente, ao BRT. Jorge Calil, do Parque Amazônia, mais um. Boa noite, Paulo. A administração de Goiânia deixa muito a desejar. Esperando o seu convite, meu amigo. Jorge Calil... Veja, como é que pronuncia seu nome, meu amigo? Estou tentando abrir sua foto, não consigo. Eu entro em contato assim que terminar o programa, tá bom? Vamos lá? Vou pedir ao pessoal do suíter aí, Juliana, e também o nosso queridíssimo mestre aí, do piloto, né? O piloto desse avião aí, para a gente ir direto para essa matéria aqui, lá na frente, que fala sobre o presidente da Assembleia Legislativa, sobre o Bruno Peixoto, que fez uma homenagem, na noite de hoje, de ontem, aliás, a representantes de empresas e de cooperativas de reciclagem. Eles receberam, em sessão solene, o certificado do mérito legislativo. Vamos ver. Uma noite para celebrar e reconhecer o trabalho fundamental para o meio ambiente, claro, para a sociedade. Eu estou falando da reciclagem, processo de reaproveitamento de materiais descartados. Com esse objetivo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, realizou uma sessão solene, em homenagem às cooperativas e empresas de reciclagem. A reciclagem, ela é de suma importância, é necessário, até mesmo, assim, que possamos trabalhar em cima da cultura, na questão dos materiais recicláveis. É uma satisfação para nós, aqui, que trabalhamos com materiais recicláveis, estarmos aqui, nessa noite, sendo homenageados. Nós sentimos, assim, muito honrados em ser reconhecidos pela Assembleia Legislativa, né? Um órgão que é muito importante para Goiás e a gente sabe também que o trabalho das cooperativas é de muita importância para a nossa Goiânia. É um reconhecimento do nosso trabalho, tanto como os empresários, como o pessoal da cooperativa, todos os catadores, que fazem esse trabalho de formiguinha, de chegar até nós, os empresários, e daqui mandarmos, prepararmos e mandar para a indústria. Cerca de 40 pessoas ligadas à reciclagem receberam o certificado do mérito legislativo. Para nós é super gratificante saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido no estado de Goiás, né? E receber agora essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa é super importante. Isso significa que ele reconhece o trabalho da reciclagem aqui no estado de Goiás e das empresas, dos catadores, das cooperativas, enfim. Então é muito importante para nós, coisa que nós nunca recebemos uma homenagem desse nível. A importância de a gente receber esse título hoje é o reconhecimento do nosso trabalho, tanto social, entendeu, como financeiro para essas pessoas. E sem falar no meio ambiente, que a gente coopera e muito com a limpeza do meio ambiente. O autor da Solenidade, deputado Bruno Peixoto, destacou o trabalho importante realizado pelas cooperativas e pelas empresas de reciclagem em Goiás e reafirmou incentivos e ações para que esse trabalho se fortaleça cada dia mais. Vamos conversar com o governador, mostrar para ele a importância e quem sabe conseguir. Conta comigo, é uma ideia louvável, os incentivos, para que possamos ter competitividade e evidentemente é um trabalho que enche os nossos olhos, o nosso coração de orgulho e de apreço. Conta comigo, nas ações, sem sombra de dúvidas. Certo, essas homenagens, homenagens como esta, que foi prestada pela Assembleia Legislativa através do seu presidente, o deputado Bruno Peixoto, são importantes. O senhor que foi deputado sabe muito bem, vive esse ambiente político, sabe da importância dessas pessoas que muitas vezes são anônimas e quando elas têm o trabalho delas reconhecido, é muito bom. Elas gostam, a família delas gostam e mostram para a gente também, dão a nós um novo olhar sobre esse trabalho. E eu fiquei me lembrando aqui sobre um trabalho também de reciclagem, mas de reciclagem animal, que é feita pelo Pedro Bittar. Ele comanda um grupo que trabalha nessa questão da reciclagem animal. É até interessante, viu, Juliana, para a gente, de repente, fazer uma reportagem com o Pedro, que passa o telefone dele, que ele vive mandando mensagem falando sobre isso. É uma área importante também, reciclagem animal também. Hoje, tudo se aproveita, como já se dizia antigamente, nada, como é que é? Tudo se aproveita. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Falavozia. Falavozia. Nada de cultura, né? Não, eu acho que, até porque, como eu tive como referência o seu Hélio Rocha, né, avô da minha esposa, esse sim era uma pessoa extremamente culta. Então, eu acho que eu ainda tenho muito caminho pela frente para eu me considerar uma pessoa culta assim, né, e eu tenho muitos anos de estudo e de conhecimento pela frente. E o Hélio tinha uma coisa que é própria de quem realmente tem cultura, que é a humildade. Ele não queria se impor a ninguém, não queria demonstrar sabedoria, a menos que você provocasse, que você perguntasse, como eu já perguntei muitas vezes a ele, e sou muito grato pela orientação que ele sempre me deu, porque tivemos a oportunidade de trabalhar juntos por 17 anos no Jornal Popular. Eu era editor do Caderno 2 na época, que era o Caderno de Cultura. Então, toda dúvida que eu tinha, a sala do Hélio era bem ao lado da minha, só saia de uma porta e entrava na outra. Hélio, me ajuda aqui, que eu estou pensando, como é que é isso aqui? Ele me explicava com a maior paciência do mundo, é uma pessoa muito gentil, ficou para sempre nos nossos corações. Ele e o Reinaldo Rocha, irmão dele também, que tinha as mesmas coisas maravilhosas, né, de sabedoria, de saber dos assuntos todos. E tinha uma memória política fantástica, tanto que o Hélio escreveu vários livros, né, um deles falando sobre os governadores de Goiás. Isso, o Inquilinos da Casa Verde. E hoje, graças a Deus, temos toda essa biografia dele, toda essa obra dele, para a gente poder passar para as próximas gerações. Tá bem. Chegamos ao final do programa, tá vendo só? Eu falei que passava rápido, que seria bom, como é para todos os convidados que vêm aqui, que tenham o propósito, evidentemente, de passar boas informações, de levar até você, telespectador, algumas coisas interessantes. Lucas Vergílio, que foi secretário de Relações Institucionais do Governo de Goiás, e veio para falar um pouco, falou pouco sobre a sua política, né, de repente a gente pode agendar uma outra vinda sua, para falar sobre política também, mais especificamente. O senhor está satisfeito, de uma forma geral, com a política lá em Brasília? Quem está mandando, afinal de contas, nesse país? Vamos deixar para a nossa próxima conversa, falamos muito hoje da nossa questão municipal, e se a gente for entrar nessa parte da nossa política nacional, a gente vai ter que ficar mais uma hora aqui falando, mas com certeza é uma pauta boa, que eu me interesso muito, e podemos falar muito sobre isso. Tá bem. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, obrigado Paulo Bérez, obrigado a todos os telespectadores, a todos aqui da Brasil Central e da TV Alego. Tá bem, leve um abraço para o seu pai, seu pai que tantas vezes eu entrevistei, o Armando Vergílio, né, Vergílio, né, Vergílio mesmo. O senhor estava explicando que é como se fosse um nome composto, né? Isso. Eu me chamo Paulo Sérgio, sabia? Naquela época, anos 50, anos 60, anos 40, daí para diante tinha a mania de nome composto, né? E o seu pai herdou do seu avô, é isso? Herdou do meu avô, que foi colocado pelo meu bisavô, né? E eu, curiosamente, não tenho o Vergílio no nome, mas sempre conhecido, né, desde pequeno, né, como Virgilinho, aí me chamavam de Lucas Virgílio por causa do meu pai, aí na política, é, adotei aí o nome Virgílio, né, com muito orgulho, carrego o sobrenome do meu pai. Obrigado, obrigado secretário. Um abraço para o senhor, um abraço para a Thalita, né, que também está aqui acompanhando o senhor. Obrigado, viu, Thalita? Prazer em te receber aqui também. Simpaticíssima. Fique ligado, porque daqui a pouco está chegando aí para um bloco de notícias, notícias do dia, o meu amigo Lucas Santana. Fique ligado, não mude de canal. A gente volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho